lá por fora mansamente entrou o Furious Blade, vamos a partida tudo pronto, todos colocados da atenção foi dada a partida, Rochile pulou com o atraso e despojado pulou que nem um gato um corpo inteiro de luz vantagem, lá por fora o Furious Blade em segundo junto a Ser Quintena em transigente em terceiro, veramente bono lá por fora quarto, avança botou terceiro e em quinto vai atuando o Grande Amorales em sexto o Lord Victo, em sétimo afastado o Rochile entram pela variante junto a Ser Quintena, Despojado tem dois e três Furious Blade em segundo o veramente bono vai se chegando em terceiro, em quarto em transigente, em quinto o Grande Amorales em sexto o Rochile, em sétimo o Lord Victo, passam da primeira para a segunda metade da variante numa pinca, Despojado é ponteiro, Furious Blade em segundo, veramente bono lá por fora agarrado em terceiro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final o Despojado tem a ponta Furious Blade botou do lado com o veramente bono se atirando para dentro, próximo em terceiro, avança por fora, vem com apetite na ponta Despojado, dois cobram em vantagem lá por dentro Furious Blade, veramente bono pegado de canhota avança por fora, Despojado tem a ponta, o Furious Blade em segundo o veramente bono sempre se atirando para dentro, quarto em terceiro alinhado, avança por fora, na ponta Despojado avança Furious Blade avança veramente bono, Furious Blade avança por fora, vai dominando e o veramente bono avança, tenta a segunda cruza uma faixa final, Furious Blade veramente bono Despojado intransigente Lorde Victor Rochilli até Grandia Morales, o resultado do quarto páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea Gráfico de honro